Muita gente mandou mensagem sobre tiroteio no Morro do Fubá nessa madrugada. Olha, o pessoal, os moradores disseram que traficantes de uma facção rival invadiram e ocuparam a comunidade, está todo mundo apavorado. Pois é, o Jefferson Monteiro está ao vivo e é mais um capítulo dessa história interminável que ninguém mais aguenta, que a pessoa está em casa, aí tem o bandido da vez. Agora tem o bandido A, mas agora é outro, que vem e eles disputam quem vai tomar conta da sua rua, da sua vida. Como é que está a situação aí, Jefferson? Bom dia. Bom dia, Silvana Faixão, bom dia mais uma vez a todos. Pois é, quem paga o pato e quem perde o sono também são os moradores daquela região, que não tem nada a ver com a história e acabam ficando no meio aí desse fogo cruzado entre rivais. Silvana, a situação de momento agora é tranquila, não tem tiros, o policiamento está reforçado. Conversei com o comandante do batalhão de Rocha Miranda, não num batalhão há pouco, ele disse que tem policiais vasculhando ali a região, mas gente, madrugada de intenso tiroteio ali nessa região. Os moradores acordaram apavorados com o som dos tiros, não tinham como dormir porque eram rajadas o tempo todo, como a gente ouve aí nas imagens. O Morro do Fubá é dominado pelo Comando Vermelho e, segundo informações que apuramos com a polícia, traficantes então do Morro da Serrinha e Madureira, ligados ao Terceiro Comando Puro, tentaram invadir mais uma vez o Morro do Fubá. Morro do Fubá, a gente lembra, já foi controlado pela milícia, pelo Terceiro Comando Puro, mas hoje é dominado pelo Comando Vermelho. O Terceiro Comando Puro tenta retomar o controle dos pontos de venda de drogas ali. Como eu disse, então, fonte da polícia disseram que foram bandidos ligados ao Morro da Serrinha que tentaram invadir ali o Morro do Fubá e ontem teve operação no Morro da Serrinha lá em Madureira, foi a polícia militar que foi lá. A gente tem imagens aí para mostrar, bandidos lá no Morro da Serrinha atiaram fogo em barricadas, moradores não conseguiram passar por algumas ruas por causa do fogo e a operação de ontem lá na Serrinha foi contra o roubo de veículos e também contra o tráfico de drogas. Mas, como eu disse, nesse momento tem polícia militar reforçando o policiamento ali nos arredores, vasculhando ali a comunidade porque, segundo o comandante, eu conversei com ele há pouco, ainda existe a possibilidade de bandidos da Serrinha estarem escondidos na área de mata e também a possibilidade deles terem invadido a casa de moradores. A gente está de olho, a gente pode voltar a qualquer momento com novas informações aqui sobre o Morro do Fubá, aqui em Cascadora. Volto com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí